Oito e vinte, a Prefeitura de Rio Verde vai fazer hoje a testagem em massa da população por conta do aumento de casos da Covid-19. Eduardo Marins está conosco, explica pra gente como é que vai ser esse trabalho. Você já está em um dos pontos de testagem, né Edu? Exatamente, Suelen. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, pro Anderson aí também no estúdio. Os trabalhos por aqui começaram agora em pouco, oito horas da manhã. Está sendo feita então essa testagem aqui na Feira Coberta da Vila Malha e também na Praça do Bairro Popular. Os trabalhos vão até três horas da tarde. A gente vai mostrar pra vocês como é que está a situação agora. Tem mais ou menos umas dez, quinze pessoas aqui aguardando pra ser atendido no modelo pra quem vem a pé, né? Mas tem também o drive-thru, né? As pessoas que vêm de carro pra receber o atendimento. São mil testes que serão oferecidos hoje, quinhentos aqui na Vila Malha e quinhentos no bairro popular, né? A gente está mostrando a situação ao vivo aqui pra vocês e vamos explicar também que o motivo dessa testagem em massa, segundo a Prefeitura, é justamente por causa do aumento aí dos casos de Covid aqui na cidade. É bem rápido o atendimento, o pessoal vem, preenche algumas informações junto com os técnicos de enfermagem. É o teste antígeno, né? Aquele que coloca o cotonete e em quinze minutos a pessoa recebe o resultado, né? Quem for testar positivo, a Prefeitura já oferece um atendimento prévio e depois o encaminhamento médico, né? Agora, atualizando os dados da Covid aqui em Rio Verde, já são quarenta e quatro mil trezentos e noventa casos da doença. Seis pessoas estão internadas. Dessas seis pessoas, cinco pacientes estáveis e um senhor de oitenta e quatro anos que está em estado grave na UTI. Mil duzentas e noventa pessoas estão bem com Covid isoladas em casa. A gente lembra, né? Que além da higiene pessoal, os cuidados que todo mundo já sabe, né? Lavar as mãos, o uso de máscaras, principalmente em locais fechados, inclusive é uma das obrigatoriedades para quem for fazer o teste aqui, viu? Vir com máscara, documentos pessoais e também o cartão do SUS, né? Até agora já foram mais de quatrocentas e vinte mil doses aplicadas aqui na cidade. Noventa e dois por cento pessoal com a primeira dose e noventa e um por cento com a segunda dose ou dose única, né? A vacinação está disponível aqui nos postos da cidade e a gente reforça. Segundo a prefeitura, pessoal, além dessa testagem em massa hoje, na semana que vem vão ter dois dias também, tudo para monitorar como é que está a situação da Covid aqui em Rio Verde, viu? Eu volto com vocês. Muito obrigada pelas informações. Bom dia para você. Bom trabalho aí em Rio Verde, Edu. Bom trabalho aí em Rio Verde.